Olá pessoal, tudo bem? Helena Petrovna Blavatsky adorava truque com cartas. Não as do baralho, mas aquelas que no passado as pessoas trocavam entre si. Nessas cartas as pessoas contavam novidades, contavam confidências e com isso iam construindo relações mais amorosas, mais fraternais, mais íntimas. São com essas cartas que a HPB fará os seus truques. O ano 1875, ano de fundação da Sociedade Teosófica. Helena Petrovna Blavatsky, que não chamaremos mais agora de Helena Petrovna Blavatsky, mas de HPB, porque já estamos íntimos dela e ela gostava de ser chamada assim, HPB. Então, em 1875, o coronel Olcott, com quem a HPB vai construir a Sociedade Teosófica, o coronel Olcott vai receber uma carta, atenção, 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 o coronel Olcott vai receber uma carta de um dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Essa carta vai chegar dentro de um envelope negro. O papel é um papel verde e as letras da carta, letras douradas. Forte efeito cênico. Não acha, pessoal? Forte efeito cênico aí. Deixa eu tomar um golinho da minha água fluidificada aqui. E como é que essa carta vai chegar para o coronel Olcott? Pelo Correios? De onde veio essa carta? Essa carta veio de Luxor. Veio de Luxor. E como é que ela veio? HPB que trouxe. Mas como HPB trouxe? HPB trouxe porque essa carta foi precipitada na casa de HPB. Como é que é esse negócio da precipitação? A precipitação é uma materialização. É uma materialização. Esse pessoal da Grande Fraternidade Branca são muito evoluídos. São espíritos muito, muito evoluídos. Alguns já vivem há milhares de anos. Então eles se materializam, se desmaterializam. Eles têm poderes assim de super-heróis. Então um desses poderes é a de materialização das cartas. Então a HPB estava lá, tranquila, no seu apartamento, quando de repente surge uma carta. Uma carta materializada. Essas cartas podiam descer, cair do teto da casa, do teto de um navio, do teto de um trem. Ou de repente ela aparecia assim inocentemente sobre uma escrivaninha. Puxei, ele começa a ler a carta. A carta de um grande mestre da Fraternidade Branca. E o mestre está convidando o coronel Ockholds para ser seu discípulo. O membro da grande Fraternidade Branca morando lá em Luxor quer que eu seja seu discípulo. E que a HPB coordene, que a HPB o supervisione nesse processo de aprendizado. E essa será uma tônica. Eles estão formando a sociedade teosófica. Para a HPB era extremamente interessante aumentar a sua influência, o seu controle sobre o coronel Ockholds. Que vai ser o primeiro presidente da sociedade teosófica. E essa vai ser a tônica. A HPB, todas as vezes que a HPB estava em conflito. Todas as vezes que ela estava ali numa situação meio de saia justa. Com alguém próximo, com alguém da sociedade teosófica. As pessoas começavam a receber a carta dos grandes Mahatamas. Receber as cartas dos mestres da grande Fraternidade Branca. E o que diziam essas cartas? Em síntese é o seguinte. HPB é minha amiga do peito. Dizia o mestre da grande Fraternidade Branca. Tudo o que ela fala é fantástico. A HPB é a maior sensitiva do mundo. Vocês têm que ouvir a HPB. Vocês têm que dar valor ao que ela fala. Essa mulher é uma mulher demais. Ela é a tal. Ela é uma verdadeira sumidade. Vocês têm que dar atenção à HPB. Em suma, era isso que os grandes mestres falavam. E, claro, aí as pessoas consentiam. Então, todas as vezes que a HPB estava ali meio em conflito, podia já esperar. Dentro de pouquíssimo tempo, os mestres já entravam em campo, escrevendo cartas, precipitando cartas, para poder atenuar aquele conflito, claro, e fazendo cada vez mais brilhar o poder de HPB. O poder de HPB. E o coronel Alcott, então, vai se tornar um discípulo. Ela vai, então, supervisionar esse discipulado. E as coisas vão mais ou menos correndo por ali. HPB foi pega fazendo esses truques baratos. muitas vezes, muitas vezes. Nós vamos falar sobre isso em vídeos futuros. Mas a fé do pessoal é uma fé muito grande. E aquelas provas de fraude tão conclusivas, em pouquíssimo tempo, já se transformam em calúnias, sem nenhuma comprovação. Nos dias de hoje, acho que foi semana passada, ou essa semana, eu não sei bem. Há um catatal de vídeos aqui no YouTube, da Sociedade Teosófica, vídeos assim de uma hora e pouco. São muito chatos. Você tem que fazer um teste de paciência para assistir esses vídeos todos. Eu não assisti todos, mas assisti alguns. É bastante interessante. Só sobre as cartas dos Mahatamas. Só sobre as cartas. Hoje, nos dias de hoje, nesta semana que nós estamos. Se não me engano, tem vídeo desta semana. Onde foram discutidas as cartas dos Mahatamas, recebidas nessa época, nesses truques da HPB. E as pessoas valorizam enormemente essas cartas. Essas cartas, se fossem verdadeiras, é cartas dos apóstolos. Dos apóstolos. Aí, entra no outro ponto que vale a pena a gente tocar. Nessa época que a HPB está fundando a Sociedade Teosófica com o Coronel Wilcox, a concorrência está de lascar. A briga pelo outro mundo é uma briga de foice. Médio falando o que a HPB estava falando, tem dezenas, centenas, por todos os Estados Unidos da América. Todo mundo querendo vender seu peixe. Todo mundo querendo vender seu peixe. O mercado dos bens ali imaginários está fervendo. A HPB tinha que inventar um produto diferente, um produto novo. O mercado pede isso. Ainda mais onde ela está? Na terra do mercado, os Estados Unidos. O produto tem que estar bem envelopado. A aparência tem que ser legal, tem que ser bonita, tem que ter um caráter chamativo, que você olhe e deseja aquilo. E claro, então, essa é a grande jogada da HPB. Ela vai criar a Grande Fraternidade Branca, aí você fala, a Grande Fraternidade Branca já existia antes da HPB. Com esse nome, não. Ela vai dar um nome bem bacana. Grande Fraternidade Branca. Os Mahatamas. Vai inventar os Mahatamas. Mestre Mória, Mestre Kutume. Ela vai inventar. Mas ele tem uma referência, alguém que pode ser Mestre Kutume, né? Ela vai inventar esse pessoal todo. E vai inventar que ela mantém um tete-a-tete contínuo com esse pessoal. E que as pessoas que a cercam são agraciadas com esses Mahatamas, com as cartas desses Mahatamas, porque ela está por perto. Porque ela é a grande intercessora. Ela é a grande enviada. Ela é a que vai amalgamar o estado espiritual das pessoas comuns com esses grandes mestres. Então, ela vai jogar no mercado um produto diferenciado. Ela vai propor, eu mantenho um tete-a-tete com os Mahatamas, com os espíritos iluminados da Grande Fraternidade Branca. E eles mandam cartas para as pessoas que estão ao meu redor. Mandam cartas para mim. E muitas vezes nem mandam a carta. Eles já se comunicam diretamente comigo. Eu sento na minha cadeira e eu começo a escrever. Sim, tinha a carta que não era precipitada. Quando o assunto, às vezes, fosse mais urgente, mais dramático. Ela mesma, claro, sobre a influência dos mestres da fraternidade branca, dos Mahatamas, ela escrevia as cartas, claro, sobre a influência. E depois entregava ao interlocutor. Está aqui o mestre Moria mandou para você. O mestre Kutumi me mandou para você. Entregava as cartas. Claro, ela criou um produto diferenciado. Ela precisava, por quê? Para fazer ali brilhar a sua estrelinha. Fazer a sua estrelinha virar uma estrela de primeira grandeza. A concorrência estava feroz. E ela vai conseguir. Então, a HPB vai lentamente se transformando em quê? Numa grande enviada. No Messias. Que vai criar um corpus doutrinário. Que vai criar ali uma Bíblia. Que serão os seus livros. Ditada por quem? Pelos apóstolos. Os Mahatamas. Os espíritos iluminados da grande fraternidade branca. E eles vão se reunir aonde? Vão se reunir na sociedade teosófica. A igreja. Vão se reunir na sociedade teosófica. E vai dar muito certo. A sociedade teosófica vai atrair pessoas de muito tutu. Pessoas de muito dinheiro que vão fazer doações. Assim, grandes. Doações que você ficaria de cabelo em pé. O dinheiro vai entrar feito água. A classe média alta e a classe alta. Muitos pertencentes a essas classes. Vão ficar empolgadíssimos com a sociedade teosófica. E vão injetar dinheiro ali feito... Vão jogar dinheiro feito água ali. Para eles, esse dinheiro não fazia a mínima falta. E a sociedade teosófica se transformará num grande sucesso. Vou tomar mais um pouco de água fluidificada. Até o próximo vídeo, pessoal!